Há quase três anos, o ator Henrique Castelli, você lembra desse caso aqui? Se envolveu numa briga, agora foi revelado que ele ficou com sequelas permanentes. Que sequelas, amiga? Olha, é o seguinte, Henrique Castelli, ele ficou com uma sequela permanente por causa de uma agressão que ele sofreu há quase três anos num restaurante em Alagoas. Eu lembro desse caso. Uma briga com dois homens. Ele ficou com parestesia, que que é? Perda da sensibilidade da pele. Nossa. Na região em que ele sofreu agressão. No lado direito da face, perto da boca e do queixo. Ele teve a mandíbula fraturada nessa briga. Diz que sente dores aí até hoje. A briga foi parar na justiça, ele pede 400 mil reais de indenização dos agressores. Quanto? Mas ele... 400 mil reais de indenização. Caçaram! E aí agora ele ficou... Perdeu a sensibilidade nessa região aí, onde ele apanhou, né? Olha lá, na época ele quebrou a mandíbula. Foi numa marina, né? Foi uma briga feia. Foi numa marina. Essa imagem do raio-x ali é assustadora, né? E ele, além de ser um grande ator, ele trabalha com o rosto, né? Um cara bonito. É, verdade. Nossa. Olha... Tem que buscar os direitos dele na justiça mesmo. É isso mesmo. Tá certíssimo.